E aí Cristian Fernandes, seus lançamentos tá vindo igual as ondas gigantes do Havaí Afogando a concorrência, oh my god Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Fica acertando esse balapiroca, 24 horas por dia Hoje tem peru pra tu, tem peru pra tua colega É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Toma, pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Se entra pra mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca E aí DJ Gui SP Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Fica acertando esse balapiroca, 24 horas por dia Hoje tem peru pra tu, tem peru pra tua colega É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Toma, pica na xereca Toma, pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Se entra pra mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca